Olá, meus amigos! Eu quero apresentar a vocês O Único Caminho para um Casamento Feliz. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O Único Caminho para um Casamento Feliz é o meu mais novo livro, um livro totalmente digital, contendo experiências, ilustrações e orientações à luz da Bíblia. Tudo isso para que você possa fazer as melhores escolhas possíveis no que diz respeito ao casamento. Eu lhe asseguro que, sem passar por esse caminho, provavelmente você não terá um casamento bem-sucedido. Você que tem interesse, o link vai estar aqui na descrição, você vai ser direcionado para a página de compra. O preço é super acessível, por apenas R$ 49,90 você vai estar adquirindo para você ou para apresentear alguém. Eu desejo a todos uma ótima experiência. E aí E aí E aí